Opa! Ô pessoal! Opa! Opa! Tô chegando! Chegui! Pois é, sua fada vida. É, mas às vezes me chamam também de vida madrasta. E olha, se as histórias que eu vou contar se repetem tanto por aí, é porque tem gente demais acreditando em contos de fadas. Quer ver só? Era uma vez, uma linda mocinha. Linda como tantas e tantas outras lindas mocinhas que seguia por caminhos solitários para visitar sua vovó. Mô, gatinha. Vai pra onde? Ah, você quase me matou de susto. Que isso? Valdemar Louva, suas ordens. Mas pode me chamar de Lobão. Lobão? Eu, hein? Isso é nome de gente, hein? Mãe, mas espera aí. Espera aí. Mas espera aí. Onde você vai? Deixa eu dar uma carona. Não. Eu estou levando doces pra minha avó, porque ela está muito doente e eu não preciso de carona, não. Ah, mas veja que coincidência. Os nossos caminhos estão cruzando. Porque eu estou indo exatamente ir visitar minha avó, que também está doente. Ah, tadinha. O que que ela tem? O que que ela tem? Hepatite. Tem hepatite, corretadinha. Inclusive, o médico falou que ela tem que ficar de muito repouso e comer muito doce. E você não está levando nada pra ela? Pois é. Eu já sei. Eu vou te dar aqui metade dos meus docinhos, porque aí você não chega de mó banana a cada sua avó. Ah, então você vai deixar eu retribuir esse seu gesto aceitando a minha carona. Ah, tá. Mas vê se não corre, hein? Não, eu estava exatamente... Você acha mesmo que o vermelho combina comigo? Não, declara da cor dos seus lábios. Ai, calma. Aqui, ó. Come um docinho, ó. Eu só quero você, meu docinho. Ai, não. Assim não. Agora, assim eu tenho medo. Mas medo de que, ô fofo? Ai, eu não sei. Eu tenho medo. Eu não posso. Ah, mas eu só vou fazer o que você quiser. Olha, eu juro. Ó, ó. Ah, é? Então você não se importa, né? Eu trouxe... Peraí, você vai comer um docinho agora? Só se você usar isso. Mas peraí, ô benzinho. O nosso amor é muito maior do que um pedaço de borracha. Não, não dá. Olha, sem isso não dá. Hoje em dia... Peraí, peraí, peraí. Mas o que você está vendo? O que você está vendo? Você está me confundindo? O que é isso? Olha pra mim. Eu sou lobão, lobó. Você está sendo que eu sou outro bicho? Ô, meu amor. Eu vou lá. Peraí, peraí. Peraí, olha aí a chave. Seu grosso estúpido. Fabulosa a nossa fábula, não? Vocês viram que às vezes os sonhos e os medos infantis atrapalham mais do que ajudam. Principalmente pra nós mulheres que achamos sempre que devemos fazer todas as vontades dos homens. É por isso que fica tão difícil pedir pra eles usarem a camisinha. Mas como essa é a única maneira da gente se proteger contra o vírus da AIDS, o vilão, o inimigo número um da vida, as mulheres têm que fazer os homens entenderem que a segurança do casal depende deles. Usar a camisinha, não obriga ninguém a abrir mão de suas fantasias sexuais. Aprender a colocar juntos. Conversar sobre isso. Rir das confusões que isso provoca. Até deixa o casal mais descontraído, mais amigo, mais cúmplice, mais amoroso. E o amor verdadeiro, o desejo espontâneo, ele não perde o pique em nenhuma circunstância. E príncipe encantado de verdade não perde o encanto. Nem de camisinha. Música Música Música